Boa tarde. Sessão no tempo que eu já fui policial. Então a gente tá lembrando de uma agora na época que eu trabalhava lá em Itapiru Sul. Está a dizer próximo aqui do Rio Branco do Sul, perto do Paraná. E era época de final de ano. E lá pra aqueles matos lá, era tudo meio largado, sabe? Porque a gente trabalhava por escala lá, era 15 dias lá, ficava depois mais uma semana em casa. Então era mais ou menos assim. Agora vocês vão ter que se acostumar com o barulhinho do meu interclima, ó. Ó a aguinha, coisa boa. Daí, chegando no final de ano, tinha um polícia, que eu não vou falar o nome dele porque é pra não queimar, cara. Que o bicho era jaguara, rapaz. Que ele gostava de morder os outros, que não era fácil não. Mas ele mordia assim, coisa de comida, lanche, essas coisas. Chegava numa lanchonete, ele... E aí vai sair um lanchinho pros polícia, aí pros guarda, oi, vai sair uma cervejinha pros guarda. Era desse tipo, sabe? Aí nós chegamos no final do ano, tava pra chegar. E a gente foi pra umas estradas rural lá, pra dentro. Mas não as picadas, aquele povo coitado lá no Mato lá. E ele queria, porque queria ver se achava alguém pra conseguir um leitão pra fazer no final do ano. Vê, você vai vendo. Aí ele falou, ah, vamos fazer uma blitz, vamos fazer uma blitz hoje ainda. Mas numa estrada lá no Mato, meu Deus do céu, um fio de ação. Lá no Canelão lá. Aí nós tava com uma Toyota, aquela Toyota Bandeirante, que era a viatura, né? Aí fomos pra lá, fulano. Vamos pôr o nome dele, vamos pôr, é... Vamos pôr o nome dele de... Deixa eu achar o nome aqui. De Ribas. Vamos pôr quem é soldado, soldado Ribas. Ele era mais velho e tal. Aí fomos lá pra meio daquela estrada do Canelão lá, fazia a bordagem lá. E tal, vinha, passava um ou dois veículos por dia lá. Mas na época de Natal, vinha muito agricultor. O pessoal vinha lá trazer queijo pra cidade, trazer as verduras. O que produzia no interior lá pra poder... Pra poder... Olha esses caras, não tem jeito, hein? Pra poder trazer e pra vender na cidade, né? Aí nós tamo lá esperando, tamo ali esperando. Aí de repente vinha vindo uma caminhonetezinha dessas Aero Willys. Essa Willys, é Willys, é Jeep Willys. É uma caminhonetezinha. Boiadeira. Boiadeirinha assim. Sabe o que é boiadeira? É aqueles... A caminhonete que carrega vaca, boi, que trabalha na área rural, né? E... Ele falou, é agora, né? E lá o pessoal usava muito adaptar essas caminhonetes no gás. Gás de cozinha mesmo. Pensa num gato ali. Usava bujão de gás. Vizinha fazia uma adaptação ali com umas latinhas de massa de tomate em cima do carburador ali. Vedava e... E andava daquele jeito lá pro meio mato. Com aquele bujão em cima da carroceria. Pense. Não vou nem entrar no detalhe. Mas andava e funcionava e todo mundo fazia isso. Mas isso é ilegal. Não pode. Isso deu um livro. Mas lá no mato. É guia esse girico. Essas coisas... Tobato que tem no mato. Aí ele... Vinha vindo a caminhonete que ele foi. Era agora. Cadê o camão? Costo. Costo. Capuz de policial, rodoviário. Tudo cheio. Coisarado. E o cara... Foi parando lá. Meio brecando. Meio co... Encostou lá. Aqui a mané. Aí ele chegou lá. Pé no carro. Boa tarde. Tá dando. Tarde. O senhor vê o documento do veículo e a habilitação? Só um pouquinho que eu vou a ver, né? Aí abriu o porta-malas lá. Desenrolou um pacote. Começou a tirar um monte de coisa. Já caíam uns pedaços de fumo. As paia que tinha ali. E essas crianças tudo. Vocês sinto aí. Tinha acho que dois molequinhos. São tudo de menor. Tudo de menor. Se preocupa não, seu policial. São tudo de menor. Pense da inteligência, irmão. Ele achou que se dissesse que fosse menor, não tinha problema, né? Não, são tudo de menor. Tudo de menor. Aí ele falou assim, rapaz. Pegou a habilitação e falou. Essa caminhoneta tá no gás, né? É, porque a gente trabalha mais aí pra roça mesmo. E não tem... Não tem muito perigo. Mas isso aí é perigoso. Pegar fogo e tudo. Olha, o senhor tá complicado, hein? Pro senhor, hein? Aí ele olhando lá, uns leitãozinhos em cima. Mas deu bem do jeito que ele queria, sabe? E umas vacas magras em cima. Tinha uma lá que parecia que tava com AIDS, rapaz. Uma vaca tudo murcha, tudo melecado. E aqueles bichos vinha vindo de longe, rapaz. Se batendo. O dedo solto dentro da carroceria, né? E ele arrodeando ali, rapaz, ia arrodeando. E pra ver se o homem piava em alguma coisa ali, né? Saia alguma coisa. O senhor tá levando pra onde? Ele tá levando lá pro mercado de estresse. É o mercado que tem lá das famílias de estresse? Alguma coisa assim. Essas vacas aí tão com um cara de doente. Não! Essa outra aí tá magrinha porque essa mesmo é a raça dela, né? Aí ele ligou pra ir conversando. Mas o senhor... Sua habilitação aqui tá meio estranha. Tá tudo amassado, tudo meio apagado. É, isso aí faz muitos anos que eu tirei, não sei o que. Eu não me lembro na época, mas eu acho que naquela época eu não precisava nem renovar a carteira de 5 em 5 anos. Era permanente, sabe? Aí, rapaz, ele se arrodeia e o homem não proseia. O que ele queria que era ganhar um leitão daquele, né? Aí conversar, vai, conversar, vem. E eu ali, de lado, ali, conversando com as crianças, perguntando pro... A gente quando ia lá pro mato sempre levava um pacote de bala, às vezes dava pra que as crianças... Pensei, era uma alegria, aquilo. Aí daqui a pouco ele falou assim, rapaz, e o homem não se... O homem não... Não é que o homem não queria dar, que o homem não entendia a linguagem que o Ribas tava falando, que ele não percebeu que ele queria era morder o cara num leitão, né? Aí, com muito desgosto, Tampouco que ele pegou assim, rapaz, a vaca tava virada bem pra aquela gradinha, tem umas gradinhas de madeira, assim, na calçaria, né? Ele bateu na... Pô, e eu não guarda, como é que fica? A vaca, bem naquela hora que ele bateu assim, e eu não guarda, como é que fica, né? A vaca... Lavou ele de merda, rapaz. E aí, meu Deus! Aquela farda dele, rapaz, mas ela chapiscou tudinho de merda, assim, cara, tinha pedaço de merda na cara dele. Eita, que nojo! Que nojo, meu Deus! Ai, sai, 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 sai... Até o homem deu risada, rapaz, Eu acho que parece que a vaca escutou ele, que ele falou, que ele falou, e o do guarda, como é que fica? E bateu assim, cara. A vaca, parece que a pessoa tá... O teu tá aqui, guarda, ó. E... Lavou ele, rapaz, tudinho de merda, ele pegando com a casca de pau, fazendo aquela merda da farna. O senhor me suba daqui com essas vacas, doente do diabo, magra daqui. O cara foi embora, rapaz, dando risada dele. Eu não queria deixar ele entrar na viatura, porque eu falei, mas tá louco, vai sujar tudo aí. Mas vamos achar o rio, vamos lá. Mas não, eu vou embora. Olha como é que tá a minha farna. Até a minha pistola pingou merda. Diabo, eu vou dar um tiro naquela vaca. Cadê? Cadê? Cadê que foi? Cadê? Vai, já foi embora. É, mas é verdade, cara. Sem leitão, sem nada e tudo cagado. Valeu, galera. Um abraço.